Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo FlaRICT. Então se você é novo aqui pela primeira vez, peço a você que nos ajude deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, o Flamengo. Estamos trazendo aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Falaram sobre o confronto das semifinais da Copa do Brasil entre São Paulo versus Flamengo. Vamos conferir aqui esse corte e eu também quero que vocês deixem a sua opinião nos comentários. É porque você falou assim, eu sei, ele vai para a seleção brasileira, por isso que eu estou brincando. Mas a gente sabe que as coisas não são assim também, não é olhar para lá, boa, aqui, esses daqui são melhores, eles têm mais capacidade. Não é apenas isso. Exatamente. Se fosse assim era fácil, a gente não precisava nem jogar os 90 minutos. Até porque você só botava os quatro para jogar, ficamos finalizando, chute, chute, chutando fora da área. Quem fizer mais não precisa nem os outros nove entrar. E o goleiro do Flamengo é o goleiro melhor do São Paulo, por exemplo. Eu acho que no caso do São Paulo ele é mais decidido sem a bola e do Flamengo com a bola. O São Paulo, se sem a bola não tiver 110% de perfeição, o jogador vai ser a desgraça, como é para qualquer adversário. Contra o Flamengo, o adversário vai sempre precisar, não vou dizer ser impecável, mas ser muito eficiente do ponto de vista defensivo, jogar sem a bola, tirar os espaços, não deixar o Flamengo trabalhar. Porque se deixar o Flamengo trabalhar a bola, se deixar o Flamengo colocar em prática toda a habilidade e a qualidade dos seus jogadores, fica muito difícil. Então qualquer adversário do Flamengo, essa coisa de que tem que partir para cima, tem que não sei o quê, não pode deixar o Flamengo confortável. Não, me parece que sempre com o potencial e a capacidade que tem o Flamengo, você tem que... E o São Paulo tem essa característica? O São Paulo gosta de marcar mais alto. O São Paulo é um time que marca atrás. Não costuma fazer isso. E não é um time hoje que tem essa variação, vamos dizer que, né? Quando marca mais atrás, parece invulnerável. É, exatamente. O Filipão, após o segundo jogo, o jogo da eliminação na Copa do Brasil, perguntaram para ele, né? Poxa, mas em casa, depois ter empatado no Maracanã, não era para ser um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais atrevido, arriscar um pouco mais? E ele falou, não, porque do outro lado está o Flamengo, que é um time especial. Ele até ironizou, não é um time aqui da esquina do bairro. Mas ele falou assim, não tenho como enfrentar o Flamengo de peito aberto. Ou como está na modinha já desde 2019, de igual para igual. Essa foi a estratégia do Filipão. Ele tentou travar o jogo no Maracanã, foi sufocado, o Flamengo deveria ter vencido, mas ele saiu com 0x0. Essa é a ótima questão. Mas em casa, ele não ousou. Mas aí, eu não me lembro do São Paulo, com o Rogério, ter jogado alguma partida sem tentar enfrentar o adversário de peito aberto. O São Paulo tentou enfrentar todos os times de peito aberto, patando, perdendo, ganhando jogos, times mais fracos, mais fracos. Mas agora é melhor pensar dosos. Vamos ouvir o Rogério Senna, entrevista coletiva do técnico de São Paulo, lá no Independência, depois da classificação à semifinal da Copa do Brasil. A classificação à semifinal. Nós temos uns 10 minutos para falarmos, imaginando também, sem saber se é ida em São Paulo, no Rio, mas do outro confronto. Corinthians e Fluminense, vocês, diferentemente do jogo entre São Paulo e Flamengo, enxergam favorito entre Corinthians e Fluminense? Não, Zé, não pode projetar onde os jogos vão acontecer. Mas, enfim, sabemos que os jogos serão na semana que vem já as partidas de ida. Primeiro, já pegando carona na classificação do São Paulo. São Paulo e Flamengo, ou Flamengo e São Paulo, que vão se enfrentar na semana que vem. O Flamengo está envolvido. O Flamengo tem o jogo com o Palmeiras. A informação do final da tarde de hoje até aqui do nosso ESPN FC é de que haverá uma mescla nesse jogo contra o Palmeiras. Então, os titulares que não jogaram ontem, esses entrarão em campo, mas o Flamengo não terá sua força máxima para enfrentar o Palmeiras aqui domingo. Imaginando, claro, esse confronto de ida da semifinal. Mas a verdade é que o Flamengo tem maiores responsabilidades, porque vai jogar também a semifinal da Libertadores. Tem um calendário mais pressionado do que o São Paulo. Mas não dá para comprometer uma Copa do Brasil nesse momento. Não dá, até porque é uma decisão para ver quem vai à final. E o brasileiro ainda tem um tempo. Tem um tempo, tem jogos, mas tem uma distância grande em relação ao Palmeiras. É que esse jogo, com a diferença de nove, se dá a Flamengo, ela baixa para seis. Aí tem disputa de título. Se vai para doze, vitória do Palmeiras, olha como único. Esse é o jogo de seis pontos mesmo. Se vai para doze, é difícil demais. Doze pontos? Muito difícil. Está parecendo o truco. É uma diferença enorme. Mas o português vai trucar, porque ele deu folga para os caras, ele descansou, domingo e segunda. O Abel, né? O Abel. Começou a treinar na terça. Então, assim, o Palmeiras está encarando, minha visão, uma final de campeonato, como deve ser encarado esse jogo. E o Flamengo começou a pensar nele ontem à noite, depois do resultado na lenda da Baixada. A questão é assim, o Palmeiras nem joga no meio de semana e está tratando o jogo como uma final, vai com o time completo e tal. A decisão para o Dorival Júnior, ela é complicada, mas eu, sinceramente, eu acho que, primeiro, o campeonato brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. O adversário do campeonato brasileiro é mais difícil, teoricamente, do que dois confrontos contra o adversário da Copa do Brasil. Bom dilema, hein? O jogo tem, a gente não pode dizer, e eu neguei, assim, né? A gente falou disso, não dá para chamar de final antecipada, mas tem, como disse o Calçad, um peso... A tabela diz muito. A tabela diz muito. E seis para doze pontos é uma diferença enorme, né? Para um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que quando você diz, ah, vai ser um time mesclado, vão jogar os titulares que não jogaram... Jogaram... Bom, se forem só os titulares que não jogaram agora contra o Atlético Paranaense, aí é muito pouco. Eu acho bizarro e duvido que seja assim. Também duvido. Duvido que o Dorival faça aí. Não é minha aposta. Hã? Porque quando você fala que não é força máxima, eu fico pensando o que não é força máxima do Flamengo, né? O Flamengo, ele tem como mudar três, quatro peças perdendo muito pouco. Vamos ser... Sejamos bem diretos. Pedro, joga? Acho que joga. Gabigol joga. Tem que jogar. Gabigol joga, Pedro joga. As caretas joga. Será? Eu acho... Os três contra o Palmeiras? Se você... Ó, ó... A não ser que... É o jogo do campeonato. É o jogo do campeonato. Eu não consigo pensar de outra forma. Se o Flamengo tira o pé de alguma forma, amolece esse jogo de alguma forma, por mais que ele tenha grandes jogadores que são reservas, hoje o Vidal agora pode ganhar espaço, não dá pra num jogo como esse... Você imagina, o Flamengo tá numa arrancada, ganhando jogo atrás de jogo. O Flamengo é o time mais... Crescendo, chega agora, tem a chance de diminuir pra serra. Ah, não. Não, vamos priorizar as outras competições. Se o Flamengo vem aqui e ganha do Palmeiras, especialmente com autoridade... Não vai fazer isso. O Palmeiras que virou a pedra no sapato de quase todos os outros adversários, técnicos, que ficam procurando formas de tentar ganhar do Palmeiras. Quando jogam melhor, às vezes, no caso do Galo, em algum momento, não consegue matar o jogo, fechar. Isso pode respingar na Libertadores. Porque é uma grande jogação, afinal, sem o Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo vem aqui em São Paulo e se impõe, não só ele volta a respirar fortemente pelo título brasileiro, só que pro restante da temporada, especialmente pra Libertadores, vai dar um sinal. Olha, hoje a gente tem essa dúvida, colocando aqui Flamengo e Palmeiras mais ou menos no mesmo patamar de favoretismo, pensando na Libertadores. Se o Flamengo vem aqui e confirma a grande fase que ele tá vivendo, a boa fase ou a grande fase dos principais jogadores, e ele tem jogadores mais desequilibrantes que o Palmeiras, pode ser já um grande sinal, uma virada de chave. Então esse jogo, pra mim, tem um peso que vai muito além dos tais, dos seis pontos. Fora a rivalidade dos últimos anos, que tá lá em cima. E por todo o contexto, vocês entendem que ele é mais pesado do que o jogo de ida contra o São Paulo? De ida contra o São Paulo, sim. De ida contra o São Paulo, sim. Também acho. Também acho. É mesmo? Também acho. O Flamengo venceu os últimos quatro jogos contra o São Paulo. Se você ganhou na Copa do Brasil, bota 60 milhões na conta. Não, mas aí, assim, se o Flamengo estiver olhando acima de tudo pro dinheiro... Aí ferrou, porque o Flamengo tem ganhado o Palmeiras. O dinheiro é uma coisa muito racional nessa hora. Mas ela não tá na administração. Não, tudo bem. Mas o que torna o jogo pesado é a reação do público. Eu acho que tudo pesa. Tudo pesa. Você fala assim, o Flamengo vai quebrar se não ganhar. Tudo pesa. Tudo bem. Mas pesa, Bíblia. Pesa. Mas olha, o que tem sido o São Paulo e o Flamengo? Os últimos quatro jogos, entre eles, o Flamengo ganhou com autoridade. O último mesmo poupando os jogadores, ganhou de 2x0 no Monobis.